Bom dia, Pineira esteve no G7 como convidado e eu havia solicitado por ele alguns dias antes, assim como outro chefe de Estado, que levasse a palavra do Brasil para o momento que nós estamos vivendo. E ele com muita maestria, com muito companheirismo, levou a nossa posição de forma individual a todos integrando o G7. E ele solicitou para mim que gostaria de falar alguma coisa com a imprensa brasileira, porque o que nós mais queremos é restabelecer a verdade sobre o que está acontecendo na Amazônia. Bom, a Amazônia é um lugar que envolvendo 7 milhões de quilômetros quadrados, compreende quase a metade dos bosques tropicales do mundo, captura um quarto do carbono que se emite no mundo, é um verdadeiro paraíso da biodiversidade e uma fábrica de oxígeno. E por isso todos queremos a Amazônia. Mas os países amazônicos, que são 9, entre os quais o mais importante em tamanho é Brasil, têm soberanía sobre a Amazônia, e isso tem que reconhecer sempre. E, por tanto, são eles os principais interessados e responsáveis em cuidar e proteger os bosques e a biodiversidade. Mas, por tanto, todos os demais países do mundo queremos colaborar e aportar para poder proteger melhor a Amazônia. E por isso, Chile quer colaborar com Brasil, como tantas vezes Brasil ha colaborado com Chile. E estamos coordenando a muitos outros países que querem também fazer um aporte para que Brasil e os demais países amazônicos, quando o requeram, possam utilizar essa colaboração de outros países. Nós aceitamos o envio de quatro aeronaves para ajudar a combater os focos de incêndio. E, por outro lado, o que é muito importante, no meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do Sr. Presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meio ambiente. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo. Então, o que ele fez no tocante ao Brasil? Primeiro, ao ofender o presidente da República, eleito democraticamente. E depois, ao, por mais de uma vez, relativizar a nossa soberania, isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul, que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia meia dúzia, agora, de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos, então, uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, né, de forma sustentável da nossa região. Então, a gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada pelo Sr. Macron, inverídica, sobre a nossa Amazônia. Onde será o encontro, presidente? Deve ser, Letícia. Deve ser. Bom dia, se você parece que o Brasil deveria aceitar os recursos dos milhares de G7 ofrecidos a Brasil? Se alguns países querem colaborar, respetando a soberania de Brasil, e Brasil cree que essa ajuda é útil, muitos países estamos dispostos a colaborar, e por isso, como disse o presidente, Chile vai enviar quatro aviões especializados em combate aéreo contra incendio. Mas eu quero lembrar que hoje em dia há incendios na Amazônia, mas outros anos houve incendios muito maiores. E a mim, o presidente Bolsonaro nos explicou como está o Brasil combatendo os incendios e protegendo o meio ambiente. De fato, há 43 mil membros das Forças Armadas Brasileiras combatendo os incendios em este instante. Há pouco, dá licença, eu vim a falar para vocês que a Alemanha, em especial, a França, estavam comprando a nossa soberania, a prestação. Deixei bem claro isso aí. E quando vocês olham para o tamanho do Brasil, a oitava economia do mundo, parece que 20 milhões de dólares é o nosso preço. O Brasil não tem preço. 20 milhões ou 20 trilhões, é a mesma coisa para nós. Qualquer ajuda, como disse o Pineira, de forma bilateral, podemos aceitar. Até porque no futuro, poderemos também ajudar um outro país que tenha um problema semelhante. O presidente, a condição está mantida. Tem que pedir desculpas para o Brasil? Olha, no tocante ao governo, não ao povo, ao governo francês, o fato de me chamar de mentiroso e por duas vezes falar que a soberania da Amazônia tem que ser relativizada, somente após ele se retratar do que falou no tocante à minha pessoa, que representa o Brasil como presidente eleito. E bem como ao espírito patriótico do nosso povo que não aceita relativizar a soberania da Amazônia. E havendo isso aí, sem problema nenhum, voltamos a conversar. Não estou sabendo a informação. Ele está bastante jovem, né? Sei que isso não tem idade, tá? Mas ele não está nessa pilha de nervo, nessa situação. Estamos muito bem, estamos conversando. Uma pessoa excepcional que eu tenho como ministro exemplar. Bom, é muito importante partir por o básico. A Amazônia de Brasil está sob a soberania brasileira e isso tem que reconhecerlo e respeitarlo sempre. Mas também é certo que muitos países querem colaborar com um país amigo e irmão como Brasil. E, por tanto, Chile está muito contento de poder colaborar e de poder organizar a colaboração de outros países que também querem aportar, mas sempre respeitando a soberania de Brasil e também respeitando ao presidente de Brasil. Presidente, a colaboração de Prensa é bem-vindo a América, Brasil, Chile. Cada país sabrá que colaboración quer receber e qual não quer receber. Mas o importante é que este esforço que han feito um grupo de países que inicialmente han puesto um monto de 20 milhões de dólares para combatir os incêndios é um esforço que, se for necessário, pode crescer muito em forma de ajuda bilateral porque isso é a solidariedade entre os países quando enfrentam situações como as que se enfrentam hoje em dia carinhosa e positiva como eu sou avaliado nessa região também. ... ... ... ... Para você, para mim, não. Não, para o jornal francês, é isso aí. Ele sabe que é de esquerda até pelo seu comportamento. Até pelo seu comportamento. ... Obrigado, hein.